Olá, meu nome é Emerson, você também está legal? Eu quero saber. Namastê, bitch! E aí, canguru, curioso? Bom, se você for como eu, tá ferrado. Porque eu sou curioso no último. É, e não vareia não, viu? Não vareia mesmo, ó. Não tem nada de variação aqui comigo, é tudo assim, ó. Quero saber, quero saber, quero saber. Bom, exatamente por eu querer saber e você não me falar, então chegou a hora de eu falar. E agora é hora de você saber. E por isso eu vou fazer uma tag muito interessante. Chamada... O país que escolhi para viver. Bom, tem um monte de gente respondendo essa tag. Essa tag é um pouquinho antiga, mas eu gostei demais. Até porque como eu moro na Austrália e tem muita gente que me pergunta sobre esse país, eu achei essa a melhor forma de sanar qualquer dúvida. Então, vamos começar? Essa tag é composta de 10 perguntas e é bastante interessante, eu posso te garantir. Primeira pergunta. Nome, cidade e país? Meu nome é Emerson Martins, cidade Sidney, país Austrália. Pergunta número 2. Qual é a maior vantagem e a maior desvantagem de morar aí? Bom, a maior vantagem de morar aqui é viver num país de primeiro mundo, na sua essência mesmo. Porque a Austrália é um país grande em todos os sentidos, não só pela extensão continental, mas ela é grande na proporção de ser um país melhor, um país rico, um país merecedor da gente ter orgulho de morar nele. Bom, vantagem de morar aqui, eu não posso falar só uma das maiores vantagens, mas tem muitas coisas. Na minha opinião, a coisa que mais me chama atenção na Austrália é a segurança. Claro que existem coisas ruins, claro que a gente não pode também pensar que aqui na Austrália nada acontece, muito pelo contrário. Mas pra quem vive com aquela realidade de violência do Brasil, morar na Austrália é a mesma coisa que morar num paraíso. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou mais atenção aqui na Austrália. Outra coisa também, que pra mim é uma das maiores vantagens, é saber que eu vou trabalhar e eu vou ter dignidade, eu vou conseguir conquistar muito mais coisas. Coisa que no Brasil era difícil, eu não tô dizendo que eu não conseguia, porque eu sempre consegui tudo que eu quis no Brasil. Mas era muito mais complicado e era tudo feito de uma forma muito mais injusta. Era muito triste pra mim ver que eu comprava, por exemplo, uma televisão X e que meus amigos não conseguiam comprar isso. Parece que eu tava me exibindo e eu não gostava disso. E isso não acontece na Austrália. Aqui na Austrália, com uma semana de trabalho, você consegue comprar qualquer coisa. Então, isso é outra coisa que eu adoro aqui. Bom, outras vantagens, transporte público, educação de primeiríssima qualidade, hospitais super bem equipados e a gente não paga nada por isso. Então, tem milhares de vantagens no Brasil... no Brasil, quem me dera. Então, tem milhares de vantagens de morar aqui na Austrália. Agora, a maior desvantagem de morar aqui, na minha opinião, é a distância. Como eu ainda continuo amando o Brasil, ainda continuo, mas eu não sei se isso vai ser pra sempre, porque o Brasil vive me decepcionando. Eu ainda sinto muita saudade do Brasil. Então, o fato de estar do outro lado do mundo, eu acho que isso é a maior desvantagem. Mas eu não posso mudar isso, né? Pergunta número 3 Você trabalha? Se sim, pode dizer o que faz? É fácil encontrar emprego aí? Sim, eu trabalho. Claro que eu posso dizer o que eu faço. Eu trabalho na área de eventos. E se é fácil encontrar emprego aqui? Depende. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você for comparar mais uma vez com o Brasil, claro que é sim. O fato é o Brasil... Brasil? Não sei por que eu tô falando tanto do Brasil. Austrália é um país que se fala inglês. Então, o mínimo que as pessoas exigem na hora de te contratar é que você fale pelo menos o básico da língua inglesa. Abafa! Então, se você mora num país como Austrália, você tem que abrir a sua mente e parar de pensar que subemprego é uma coisa que não é digna, porque aqui isso não existe. Na verdade, essa definição de subemprego nem acontece aqui, nem existe aqui, tá? É a gente que continua ainda falando isso. Então, se você vier estudar na Austrália e se você tiver a oportunidade de trabalhar, abra sua mente e não seja tão preconceituoso. E entenda que você vai ter que fazer coisas que você não faria no Brasil pra se sustentar. E olha, mesmo assim você vai ganhar dinheiro, você vai ter a sua dignidade, você vai conseguir pagar o seu custo, o seu aluguel, você vai conseguir comer, vai conseguir se divertir, vai conseguir comprar bem esse consumo e ainda vai conseguir viajar. E talvez ainda até consiga juntar um dinheirinho. Então, vale a pena abrir a mente, né? Se você quiser entender um pouco como é que funciona esse negócio de emprego e subemprego, eu fiz um vídeo que você pode clicar aqui, ó. Se você não conseguir, o segredo é clicar aqui embaixo na barra de descrição, dá uma assistida, clica agora porque vai abrir em outra aba. E quando acabar esse vídeo, dá uma assistida que você vai entender mais ou menos como é que funciona isso. Então, se você estiver disposto a trabalhar e não ficar escolhendo muito, é fácil sim conseguir emprego aqui. Pergunta número 4. Para se locomover, você prefere utilizar o transporte público ou dirigir? Por quê? Depende. Eu aqui na Austrália, eu não dirijo. Eu sei que isso é uma falta de sacanagem, falta de vergonha na cara, porque morando aqui mais de seis anos, eu ainda não tirei a carteira de habilitação na Austrália. Bom, mais pra frente eu vou pensar nisso com carinho, tá? Mas uma das coisas que aqui é meio complicado pra mim, é que a gente tem a mão direita. No Brasil a gente tem a mão esquerda, então tudo aqui é o contrário. Então, o motorista, ele senta no lado direito. E tudo é o contrário também quando você está dirigindo. O carro vai pra frente pela esquerda e vem na posição contrária pela direita. No Brasil é o contrário. Você ultrapassa pela direita. No Brasil você ultrapassa pela esquerda. Quando você vai virar, é tudo ao contrário. Então isso tudo me cafunde um pouco as cabeças, me cafunde um pouco as ideias. Então, eu ainda acho um pouco complicado isso, mas eu garanto que é um pouco de falta de vergonha na cara mesmo. E também como o sistema de transporte público aqui é bom, não é excelente, assim, maravilhosa, a melhor coisa do mundo. Mas é muito bom, sim. Eu acabo pegando transporte público pra fazer qualquer coisa. Eu ando muito de táxi aqui na Austrália também, acho um pouco caro. Mas, dependendo do horário, tem que pegar táxi mesmo. Porque depois da minha noite não tem mais ônibus. Quer dizer, existem algumas linhas noturnas, mas é meio complicado. Então, eu prefiro usar o transporte público. E se for durante o período da manhã, da tarde e da noite, antes da meia-noite, o transporte público funciona bem. Pelo menos aqui na cidade de Sidney, pra mim tá muito bom, obrigado. Pergunta número 5. É fácil fazer amigos neste país? Depende. Eu não acho que o problema seja do país. O problema é da pessoa. Então, se você é uma pessoa que é pra frentex, se você é uma pessoa mais despojada, não é tão tímida, você vai conseguir fazer muito mais amizade, sim. Mas, você também tem que entender que a Austrália é um país multicultural. Você não vai só encontrar australiano aqui o tempo todo. Aliás, morar em Sidney, você tem que estar preparado pra encontrar gente do mundo todo. É verdade, sim. Você encontra gente de países que você nunca ouviu falar. E isso é uma coisa que eu amo aqui, mas às vezes eu também detesto. Porque essa multiculturalidade, isso existe. Bom, enfim, esse monte de cultura, às vezes, deixa a gente um pouco confuso mesmo como se portar. E pelo fato das pessoas terem culturas diferentes, às vezes o que a gente faz, sendo brasileiro, acaba ofendendo outras pessoas. Então, algumas vezes vai acontecer sim das pessoas te olharem com aquela cara de ué, com cara de... Às vezes até nojo, tipo, nossa, por que você faz isso? Vou te dar um exemplo. Eu tinha mania de abraçar e beijar todos os meus amigos. Aqui na Austrália isso não é legal. Então, se você é muito amigo de alguém, você até pode dar um beijo, mas é ainda aquela coisa muito fria. Eu, recentemente, eu passei por um acidente e na hora que eu saí do hospital, eu queria beijar e abraçar todo mundo. E uma das enfermeiras falou assim pra mim, não, 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 me beijar não. Abraçar pode, mas ó, me beijar não. Eu fiquei meio assim, mas aí eu entendi. Eu falei, ah, gente, é verdade, eu tô na Austrália. Né, meu som? Você não tá no Brasil. Então, depende. Se você é uma pessoa que gosta de fazer amizade, se você é pra Frentex, você vai fazer amizade sim, mas não é igualzinho no Brasil, tá? Pergunta número 6. O que as pessoas costumam fazer para se divertir nessa cidade? Olha, você vai achar até estranho, mas as pessoas bebem muito. É, aqui na Austrália tem pub pra tudo quanto é lugar. E não é igual o que a gente vê no Brasil, onde as pessoas saem pra beber na sexta-feira. Elas se seguram de segunda a quinta-feira e na sexta-feira enchem a cara mesmo, enfiam o pé na jaca e, né? Aqui não. Aqui de segunda a segunda as pessoas acabam o trabalho, elas vão pro pub e, ó, enchem a cara. Povo manguaceiro, viu? Manguaceiro de verdade. E além disso, o australiano gosta muito de exercícios outdoor, não indoor. Eles não gostam de ficar dentro de casa. A não ser que seja inverno e que seja muito frio. Mas, geralmente, o australiano gosta muito de ir pra rua, gosta muito de passear na praia. As praias daqui são maravilhosas, então não tem nem por que ficar dentro de casa. Eu que sou um pouco nerd, eu gosto muito de ficar dentro de casa, mas de vez em quando sair é bom. Eu só não gosto do sol daqui, então o sol daqui pinica e é muito forte, é muito violento. Mas, enfim, isso não tem nada a ver. Então, as pessoas bebem muito e vão pra praia, enfim, vão fazer piquenique e elas se divertem desse jeito. Pergunta número 7. Quais são as temperaturas típicas daí no inverno e no verão? Olha, daqui eu vou falar da cidade de Sydney, tá? Porque a Austrália tem tudo. Na Austrália tem neve, a gente tem deserto, a gente tem o trópico, a gente tem lugares muito frios, muito quentes. Então, é tudo muito relativo. Sydney é uma cidade que tem as quatro estações do ano muito bem pré-definidas. Verão aqui é um calor insuportável. Parece que você tá na porta do inferno, entrando na porta do inferno. Eu já cheguei a pegar 46 graus Celsius de calor. E já me disseram que o próximo verão a gente tem que estar preparado pra temperaturas chegando na casa dos 50 graus aqui em Sydney. Então, ninguém merece, né? Além disso, o inverno aqui é muito gelado, é muito frio e venta muito. Então, é muito comum você ver europeus reclamando do frio aqui, porque o vento é o que te dá aquela sensação térmica de que é muito mais gelado. Mas, eu gosto muito do inverno, você tendo bem protegido é tudo tranquilo. Outono é gostosinho e primavera é gostosinho também. São muito parecidos com a diferença de que no outono, folha cai, na primavera, folha nasce. Mas, também aqui em Sydney, em muitos lugares da Austrália, a mãe natureza tá ficando cada vez mais maluca e você tem as quatro estações dez vezes no mesmo dia. E é muito comum também, no inverno tá um calor desgraçado e no verão tá um frio de rachar. Então, vareia! Ó, eu não sou burro, não, tá? Eu tenho mania de falar vareia e teve uma pessoa que escreveu assim num dos meus comentários. Vareia ninguém merece, Emerson, deixa eu ser burro. Eu não sou burro, eu gosto de brincar com algumas palavras e eu acho muito mais chique você ser diferente e falar vareia. Eu gosto, ué, então vareia. Pergunta número oito. Existe algum hábito desse povo que te pareceu diferente ou estranho? Claro que sim, uma das coisas é que eles são muito mais fechados. Então, enquanto a gente tem essa mania de querer abraçar e beijar todo mundo, aqui eles não fazem isso. Então, isso é uma coisa muito estranha. E australiano também, ele é muito na dele. Então, depois que ele te cumprimenta, que ele fala com você, ele te deixa só. E às vezes você fica com aquele complexo de rejeição. Mas não é porque eles não estão nem aí, é porque eles são na dele. Então, você que tem que se habituar com isso e bola pra frente. Pergunta número nove. Tem sonhos relacionados à vida nesse país? Quais? Tenho muitos sonhos. Tenho sonho de conhecer cada vez mais outros cantos desse país. Tenho sonho de morar aqui pra sempre. Tenho sonho de estudar muito mais aqui. Tenho sonho de fazer muito mais amigos. Tenho sonho de construir uma vida muito melhor nesse país. Então, acho que esses são os meus maiores sonhos em relação à Austrália. Eu já sou australiano e tenho o maior orgulho da minha cidadania. Tenho o maior orgulho desse país que eu amo. Amo a Austrália. Pergunta número dez. Qual é a lição que tira da vida nesse país? A lição que eu tiro é que a Austrália é um país abençoado. E que esse negócio de dizer que Deus é brasileiro é mentira. Porque Deus é australiano. Amo esse país. Adoro esse lugar. E eu quero viver aqui pro resto da minha vida. Então, a Austrália é tudo de bom. A Austrália é o paraíso na terra. Bom, é isso. Já falei demais. Então, eu vou parar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.